Música E daí? Já que se afaria Toda a luta saiu pra lá Agora um dia que tem Foi você que falou que é apaixonada Porque eu me lembro Eu sou o que eu Música E daí? Você me deixou mais um dia Passou e o mundo não falou, tô aqui Ontem pra gente tem muito tempo, chorei, tô deixado Quando eu sofri, tô conseguindo milhar O que te dá, tá assim, eu sou o que é que eu aqui Chega na minha, então sai do meu pé Eu gosto que eu quiser, e daí? Meu que te parei, a alma, todas, uma série pra morar O que é que vem, foi me seguir, falou que a paixão Acabou que eu me lembro, mas eu sou de ninguém Meu que te parei, a alma, todas, uma série pra morar O que é que vem, foi me seguir, falou que a paixão Acabou que eu me lembro, mas eu sou de ninguém E daí? E você me deixa mais um dia, passou e o mundo não falou, tô aqui Confesso pra que já é muito tempo, chorei, tô deixado Quando eu sofri, foi me seguir, a alma, todas, uma série pra morar O que é que vem, foi me seguir, falou que a paixão Acabou que eu me lembro, eu quero que eu todo mundo Se eu te parei, a alma, todas, uma série pra morar O que é que vem, foi me seguir, falou que a paixão Acabou que eu me lembro, mas eu sou de ninguém E daí? Eu te dava, a alma, todas, uma série pra morar O que é que vem, foi me seguir, falou que a paixão Acabou que eu me lembro, eu sou de ninguém Se eu te dava, a alma, todas, uma série pra morar O que é que vem, foi me seguir, falou que a paixão Acabou que eu me lembro, eu sou de ninguém E daí? E daí? Tá bonito ou não é barco? Remando, remando Remando, remando Remando no barquinho E lá vai o meu amor 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 Lembrando no barquinho, lembrando no bar, lembrando no bar, lembrando no bar, lembrando no barquinho, não há quem não tenha paixão, de um mar que for embora, não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido, pra que não tenha paixão, de um mar que for embora, lembrando no barquinho, não há quem não tenha paixão, de um mar que for embora, lembrando no barquinho.